É como colocar seus filhos na boca de um tubarão. A filmagem do programa de TV que eu fiz com o Jared foi realizada na escola fundamental aqui em Serra Zoda. Jared e eu subimos no palco. Ninguém estava no auditório, exceto o meu cinegrafista. Ele estava trabalhando para posicionar a câmera. E nos sentamos no sofá. O Jared começou a falar comigo, dizendo que eu era bonita, perguntando se poderia segurar a minha mão. Acredito que ele estava passando por um divórcio. Ficou claro que ele estava muito interessado em mim. Isso me deixou desconfortável, mas eu não disse nada. Eu deixei isso passar. Pouco antes de a câmera começar a filmar, ele se inclinou... ...e sussurrou no meu ouvido... ...algo tão horrível que mudou a minha vida para sempre. Do nada, ele me disse que as meninas do ensino fundamental eram gostosas. Eu desmontei e aquilo foi um choque para mim. Eu realmente tinha ouvido aquilo que ele estava falando? E nesse ponto, o professor entrou e trouxe alguns alunos para falar com o Jared. Como conseguiu fazer essa entrevista? Foi uma luta, para ser sincera, porque minha mente continuava voltando para o que ele tinha dito. Eu só queria acabar com aquilo. Eu estava deitada na cama, lembrando do dia que tinha passado com o Jared. E minha mente estava acelerada. Quem era Jared Fogle? Quem era ele? Não era quem ele aparentava ser. Eu fiquei pensando nas crianças de todas as escolas que ele visitava. Ele podia ser um perigo para nossos filhos. Isso era alarmante. Por fora, ele parecia amigável, atencioso, compassivo, querido. Alguém que as pessoas admiravam. Mas era tudo mentira. E aí E aí Ela éalsinha